Galo de Campina, ainda marrom, na faixa ali de 5, 7 meses, ainda marrom, cantando baixo. É normal, Rosinaldo, isso? O Galo de Campina tá ali iniciando o seu processo de canto, mas tá cantando baixo, é normal? Galera, fica tranquilo, isso é normal. Visto que o Galo de Campina, marrom, não disputa território. Galo de Campina, marrom, treina a cantoria, desperta fibra, mas ainda não disputa território. Ele não está apto a enfrentar outro galo para conquistar o território. Então, se o teu Galo de Campina, marrom, está cantando baixo, é normal. Vai chegar o momento que ele vai explodir o canto. Porém, você tem que sempre estar criando situações motivacionais para que esse Galo de Campina, marrom, venha disputar território mais na frente. Valeu?